O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Uma idade contra a outra vossas obras E publica os vossos feitos poderosos Ocamam todos o esplendor de vossa glória E divulgam vossas obras portentrosas Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor Narram todas vossas obras poderosas E de vossa imensidade todos falam Eles recordam vosso amor tão grandioso E exalta o Senhor vossa justiça Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor